Vamos lá para a nossa terceira aula aqui de processo civil e hoje falaremos sobre petição inicial. Está aqui em cima de mim. Petição inicial é o nosso tema agora. E como a gente combinou na primeira aula, primeiro eu vou falar sobre a teoria do tema e depois a gente mostra como confeccionar a peça, como redigir a petição inicial. Combinado? Bom, a petição inicial tem um conceito assim, ó. Petição inicial é o instrumento da demanda. E aí, de novo, vem aquilo que a gente detesta. O que significa esse conceito? Não é? Petição inicial é o instrumento da demanda. Sei lá o que isso significa? Sei lá o que é demanda? Eu só sei uma coisa, que petição inicial está intimamente ligada à demanda, já que uma é instrumento da outra. Mas o que isso significa? Vamos começar por partes. Demanda demanda é o ato de pedir alguma coisa em juízo. Isso é demanda. Demandar significa pedir. Então, demanda é o ato de pedir alguma coisa em juízo. E aí agora eu vou dar um exemplo para vocês. Olha, mais real que isso, impossível. Para você se sentir aqui dentro do estúdio comigo. Meu diretor chama Kleber. Kleber, é contigo agora. Me faz um favor, Kleber, me empresta uma caneta? Dessas que estão aí, qualquer uma. Me empresta uma caneta? Pode jogar. É, se jogar na minha mão ajuda profundamente. Pode jogar. Isso. Ok. Muito bem. Então, aqui Kleber, muito obrigado, já foi, tá? Isso. Quebrou o computador, quando jogou, vazona. Vocês viram a minha demanda? Minha demanda, demanda é o ato de pedir. Vocês viram a minha demanda? Kleber, me empresta a caneta? Viram? Não. Vocês não viram. Tenho certeza que não viram. Vocês ouviram a minha demanda. Vocês ouviram, me empresta a caneta. Mas ver mesmo, você não viu. Nesse caso, nesse exemplo, eu não precisava que eu mostrasse a demanda. Porque a resposta à minha demanda foi imediata. Me empresta a caneta, toma a caneta. Só que no processo, a demanda é apresentada logo no começo e a resposta à demanda só vem lá na sentença do juiz. Eu demando, eu peço alguma coisa e o juiz só vai me atender ou não atender lá na sentença, daqui a anos. Então, daqui a alguns anos, quando o juiz for responder a minha demanda, ele precisa saber exatamente o que eu pedi, exatamente o que foi pleteado ali. Então, é indispensável, um segundinho que eu já volto, é indispensável que você materialize a sua demanda. A minha demanda, o ato de pedir a caneta emprestada, ela foi verbal. Por isso que você não viu. Você viu minhas palavras voando? Não, você não viu. Mas, no processo, eu preciso materializar a minha demanda. Eu preciso pegar aquela folha de papel, no processo eletrônico, a folha de papel também é eletrônica, mas eu preciso pegar aquela folha de papel e colocar ali qual é exatamente o meu pedido. Qual é exatamente a minha demanda. É isso que eu preciso fazer. Esse pedaço de papel chama-se petição inicial. Então, eu tenho aqui, nitidamente, uma relação de forma e de conteúdo. A petição inicial é a forma, é esse pedaço de papel, e a demanda é o conteúdo. É o que está escrito aqui. É o meu ato de pedir alguma coisa. Foi? Agora, faz sentido a gente dizer que petição inicial é o instrumento da demanda. Petição inicial é aquele pedaço de papel que dá forma à minha demanda. Petição inicial é a forma, demanda é o conteúdo. Entendemos isso? Muito bem. Agora, quais são os elementos que dão forma à petição inicial? Pensem aqui num estudo de gravação. Quais são os elementos que dão forma a esse estúdio? A câmera, que permite levar a imagem e o som até vocês, esse computador, o professor, o quadro, o diretor, o Kleber, todo mundo está aqui. Apagador, código, tudo está aqui. Esses são os elementos que dão forma a esse estúdio. Quais são os elementos que dão forma a um carro? Motor, chassi, que é a estrutura, portas, roda, pneu, volante, não é? Então, quais são os elementos que dão forma à petição inicial? Tema, então, da aula agora, elementos da petição inicial. Quais são os elementos que compõem a petição inicial? Esses elementos estão previstos no artigo 319 do CPC. E com relação ao tema, petição inicial teórica, petição inicial, peça prática, tema petição inicial, o seu melhor amigo, o seu amigo do peito, é esse artigo 319. Porque ele me dá todos os elementos que compõem a petição inicial. Abram aí, por favor. Artigo 319. 319, a petição inicial indicará. E aí vem sete incisos com os elementos que compõem a petição inicial. A petição inicial indicará. Olha, esse artigo 319 vai me dar os elementos da inicial. Só que esse artigo faz mais do que isso. O artigo 319, além de me dar os elementos da petição inicial, também vai me dar um roteiro, um script de como redigir a petição inicial. Eu tenho um roteiro em ordem de tudo que eu tenho que colocar na petição inicial. Por isso, esse artigo vai ser o seu melhor amigo quando o tema for petição inicial. Quer ver? Eu não estou ensinando a fazer a peça ainda. Tenho uma aula só para ensinar a fazer peça, tá? Não estou ensinando a fazer peça ainda. Mas, quais são os capítulos que compõem a petição inicial? Você lembra? Lembra? Não precisa nem anotar. Lá em cima eu tenho o endereçamento. Lembra disso? Que é o cabeçalho da petição inicial. Não é isso? É. Depois vem nome e qualificação das partes. Não é? autor de tal, brasileiro, casado, advogado, etc, etc. Nome e qualificação das partes. Vem por seu advogado que esta subscreve. Propor a presente ação de não sei o que em face de réu de tal, qualificação. Então, nome e qualificação das partes. Depois, qual é o primeiro capítulo da petição inicial? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Primeiro título lá da petição inicial, depois de colocar nome e qualificação das partes. A gente coloca um, dois fatos. Não é isso? Dos fatos. depois do direito. Também pode ser da fundamentação. Não é isso? Depois dos fatos, depois do direito ou da fundamentação vem do pedido. Depois do pedido a gente coloca o valor da causa, as provas que pretende produzir e aí encerra a nossa petição inicial. Não é assim que a gente faz? Tem alguns detalhes aqui, nesses termos, data, nome do advogado. Isso tudo eu falo na aula de peça para vocês. Mas não é isso que a gente coloca numa petição inicial? É. Então, artigo 319. A petição inicial indicará, inciso 1, o juízo a que é dirigida, inciso 2, nome e qualificação das partes. Aí o inciso 2 está assim, nome, endereço, estado civil, e-mail, se tiver, blá, 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 blá. Isso tudo a gente vê na aula de como fazer a peça. Por hora, serve nome e qualificação das partes. O 3 diz assim, ó, dos fatos e do fundamento jurídico do pedido. Tá aqui, ó, inciso 3, fatos e fundamento jurídico do pedido. Inciso 4, a petição inicial indicará o pedido com suas especificações. Tá aqui. Inciso 5, o valor da causa. Inciso 6, as provas com que o autor pretende demonstrar a veracidade dos fatos. E o inciso 7, o interesse da parte pela realização da audiência de conciliação. Percebam, então, que o artigo 319, mais do que me dizer quais são os elementos que compõem a petição inicial, ele também vai me dizer em que ordem esses elementos são colocados na petição inicial. Quais são os atos processuais, desculpe, quais são os itens que a minha petição inicial deve preencher. Então, agora, vista esse panorama do artigo 319, vamos apagar esse quadro inteiro e falar de um por um desses incisos que estão aí em vermelho no quadro, tá? Um por um. Vamos lá. Para quem não copiou, pausa, copia, volta da pausa. Vamos lá. Inciso 1, o que fala do endereçamento, do cabeçalho da petição inicial. E aí? Mais uma vez, eu não vim ensinar processo civil com todas aquelas minúcias, nada disso. Eu vim treiná-los para fazer uma prova. Então, inciso 1, a petição inicial indicará o juízo a que é dirigida. Como é que se faz o endereçamento? Como é que se faz o cabeçalho da petição inicial? A gente conhece esse aqui. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz, se for em vara estadual Estadual de direito da tracinho varacível da comarca tal. Isso se for estadual. Se for federal, fica assim, ó. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz, se for federal, né? Federal, aí não tem esse. Dá tracinho, vara, tira o cível e coloca federal. Federal, dá tiro comarca e coloca sessão judiciária. Ok? Então, o que está em azul, se for justiça estadual, o que está em vermelho, se for justiça federal. O problema é que o artigo 319, inciso 1, diz A petição inicial indicará o juízo a que é dirigida. A petição inicial indicará o juízo a que é dirigida. Então, a rigor, o cabeçalho deve ser assim elaborado. Em vez de ao excelentíssimo juiz, o certo é Meritíssimo juízo de direito da tracinho varacível da comarca tal. Isso se for estadual. E se for federal, MM juízo federal da, tracinho, vara, federal da sessão judiciária tal. Muito bem. Assim, o que está em preto aí, em vermelho, ou seja, aquela outra coluna lá, essa coluna aqui, ó, esse é o correto. Meritíssimo juízo de direito da vara tal. Meritíssimo juízo federal da vara tal. Esse é o correto. Mas, existe uma praxe de fazer desse jeito. Flecha, como é que eu vou fazer na prova? Do jeito que você quiser. A banca admite essas duas formas aqui. Pode fazer excelentíssimo consultor juiz ou pode colocar MM, é meritíssimo meritíssimo juízo e aí faz o resto. Faça como você quiser. Particularmente, eu prefiro fazer desse jeito, porque assim está escrito no artigo 319, inciso 1. Mas, se você é mais tradicional, se você tem medo do novo, sei lá o que é que a banca vai pensar, quero fazer assim, que é o clássico tradicional, embora não seja de acordo com o que a lei diz, mas é o tradicional, a banca também aceita. Eu não sei até quando ela vai aceitar. E, portanto, se eu conseguir fazer dessa maneira, eu acho que fica bem melhor. Ok? Bom, uma outra informação para vocês. Isso tudo que eu disse agora vale para qualquer petição. Qualquer petição. Absolutamente qualquer uma. Não tem essa regra que eu estou dizendo, não tem exceção. Qualquer petição, absolutamente qualquer uma petição, serve o que eu acabei de dizer. MM Juízo de Direito da Vara tal. MM Juízo Federal da Vara Federal tal. Vale para qualquer petição, juntada de subs, qualquer uma. Você vai endereçar ao meritíssimo Juízo de Direito Federal, do trabalho militar, eleitoral, se é endereçado ao Judiciário, meritíssimo Juízo. É o que diz o artigo 319, inciso 1. Ok? Bom, inciso 2. A petição inicial indicará nome e qualificação das partes. Agora, olha como vem escrito isso, né? Essa é a melhor parte. Como vem escrito essa qualificação das partes. 319. A petição inicial indicará os nomes, pré-nomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no CPF ou no CNPJ, endereço eletrônico, se tiver, claro, se tiver. Não precisa, pô, você precisa ajuizar uma ação, tem que criar um e-mail, não precisa, se tiver. Endereço eletrônico, domicílio e residência do autor e do réu. E aí um grande detalhe, uma grande inovação trazida pelo CPC de 2015. No código velho, quando eu não sabia todos os dados do autor, se mata. Se você é advogado do autor e não tem os dados do autor, abandona a profissão. É claro que o advogado do autor tem que ter os dados do autor. Mas, às vezes, o advogado do autor não tem os dados de qualificação do réu. O autor não conhece o réu. O advogado do autor não conhece o réu. Então, não sabe o CPF dele, por exemplo, não sabe o domicílio, não sabe o e-mail, não sabe algum detalhe qualificador. No código velho, isso era um inferno. O código novo, aleluia, resolveu o nosso problema. Olha aí o artigo 319, parágrafo 1º. caso não disponha das informações previstas no inciso 2, a qualificação do réu, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. informação. Então, eu posso colocar, o réu é a empresa tal, o banco tal, mas eu não sei qual é o CNPJ, eu não sei onde fica a sede, deve ser em São Paulo, mas eu não tenho certeza, eu não tenho esses dados qualificadores. aí eu peço ao juiz para providenciar isso. Por exemplo, ele pode mandar um oficial de justiça ir até uma filial do banco e descobrir onde é a sede, qual é o CNPJ. Ah, por que o autor não vai? Porque o banco não vai dar a informação, mas quando chega lá o oficial de justiça, estou aqui por ordem do juiz fulano de tal, me dá as informações, o banco tem que dar, se não der, crime de desobediência. Vai dar, claro que vai. Então, esse é o primeiro detalhe. Agora, imagina que o réu é uma pessoa física, eu quero processar o cara que bateu no meu carro. A única coisa que eu sei desse cara é a placa do carro, porque eu tirei foto. Peço expedição de ofício ao DETRAN para que informe a qualificação do proprietário daquele veículo com aquela placa. Então, esse é um grande detalhe trazido na petição inicial. Isso vale para a teoria de petição inicial, mas também vale para a peça. Se na hora da peça o examinador está pedindo que você faça lá, elabore a petição inicial, etc, etc. E lá no meio está dizendo que o autor não tem todos os elementos, você vai colocar na sua peça esse pedido com fundamento no 319, parágrafo 1º, pedindo que o juízo providencie a obtenção desses dados qualificadores faltantes. Flecha, como é que eu faço esse pedido? Na aula de peça eu mostro para vocês. Ok? Muito bem. Não dá mais tempo de continuar esses incisos nesse bloco ainda, a gente fecha o bloco e no próximo a gente continua no inciso 3 do artigo 319. Ok? Tchau, tchau. 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 Tchau.